Vamos lá molecada, mais uma partidinha ranqueada Vamos aqui, fila solo, eu tô jogando ranqueada solo até o mestre Não tô jogando do, cara, não do jogo do trio, nem em grupo, nada Obrigado Pathy, obrigado pelas moedas, tamo junto Não tô jogando trio do nada, tô jogando apenas solo desde o Platina Joguei em grupo só no Platina 3, cara, mais ou menos No Platina 3 eu tava jogando em grupo De lá larguei, tô jogando solo Já cheguei aqui no Diamante 3 e vamos até o mestre no solo, papai Vamos lá entrar em ranqueada solo e agora é só aguardar um pouquinho até achar uma partida Essa telazinha de verão voltou, acho ela muito bonita, muito divertida A outra tava bem bonita, só que essa é muito divertida Vamos lá, tá no draft, que maravilha, meu jogo fechou do draft Vamos lá galera, voltamos, tamo de volta Oh rapaz, na hora certa, hein Vamos pegar a Fênix, olha só rapaz Caramba, trollou hard, véi Trollou hard, o cara me trollou galera Você disse o que cara, boludo galera, boludo me trollando Ai meu Deus do céu, o cara não pensou duas vezes, meteu um Batman lá né Dois ADC véi O boludo acabou me trollando, é o Nat04 Pegou uns links, já tinha um Fênix Jungle, ele pegou uns links com um smite pra lane Só vamos né papai, só vamos, simbora Tá aí molecada, esses são jogadores e heróis que vão participar dessa partida ranqueada Que não vai durar muito tempo, vai acabar cedinho Porque vamos perder facilmente, facilmente Digo isso porque é um Batman no outro lado Então provavelmente ele vai rasgar todo mundo aqui, sem condições Tá aí molecada, vamos pro jogo com esse trollzinho Boludos né, sempre atrapalhando o joguinho da gente Não era pra pegar desse lane, ele foi lá e pegou os links Tudo bem, vamos que vamos Os links ainda lane com puni Galera, eu jogo com os links há muito tempo É um herói que eu tenho total domínio E eu nunca faço ele com o smite lane, cara Nunca véi, nunca véi, nunca Porque Jeff, os links tem uma boa mobilidade? Tem, porém Ele precisa do flash do instante, cara Ele precisa dele, véi Você botar ele na lane sem isso é muito perigoso Ele vai sofrer muito gank, cara É bem complicado pra ele, você tá prejudicando, véi Você vai acabar sendo abatido facilmente aí Bora lá A esquizinha dele bonitinha Ó, lá em cima já vai rolar uma treta Já morreu o primeiro, morreu com o tanque Se o tanque tá morrendo pra roubar, imagina o restante Vou pegar logo aqui meu blue Porque vai dar ruim, pai Vou até puxar ele pra cá, ó Na hora certa Só recuperar o life O Batman já pegou o outro minion ali pra que eu não pegasse o nível 4 Consegui um belo counter jungle Eu sei perfeitamente como ele funciona E como se comportar com ele Tá, peste, hein, grato Me lascou todo o grato Situação difícil A briga rolando aqui Tem morrer de lá pra ir buscar no posse Por enquanto Ah, queria dar mais um ataque nele, cara Não deu Bom, galera, eu vou base Eu tô quase morrendo Da base eu já volto aqui Começo a farmar de novo Ó, 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 ó Tá morto Pegaram o dragon já, já era É Batman, né, velho Batman limpa com facilidade aí Esse dragon aí, ele consegue eliminar muito rápido Pronto, pegar aqui logo o blue Vamos lá, vamos na maciota aqui Que a gente consegue, papai Mesmo com dois ADC, né Novo meta Tamo aí Pegar o outro lado aqui Ih, rapaz, podia ter deixado esse live pra mim, né, pai Tá de buenas Vazei aqui Pronto Vamos base O dragon vai surgir já, já Vamos pegar o blue ali Tentar fazer algum milagre Bom, só garanto uma coisa Se os caras não garantir esse jogo Antes dos Doze minutos de jogo Eles vão perder Se os links tiver uma noção básica aí do herói Vamos, vamos vencer esse jogo, cara Vai ser dois ADC Vai dar pra focar muito, pô Mas aí também quebraram o cara, né, velho Sózinho lá, velho Cadê o suporte, velho Tomou, tomou Já é Bem complicado agora, velho Cadê o suporte que não ajudou o cara Sete a um Por que sete a um, cara? Caramba, os links morreram Três vezes É Eu acho que a situação ficou complicada Galera, nesses casos aqui, ó Multa Faz seu jogo E garante você Eu não digo que Perder um jogo Que já é derrota Porque eu tô com um herói Que ele pode carregar, cara É um herói com muito dano Com muita capacidade De slitter torre E eu confio no herói que eu tô, né, papai Vamos lá Dá pra carregar Vocês viram? Usando o Svaito pra roubar minha Django Eu peguei um boludo hoje Que foi bem assim mesmo, rapaz Roubou minha Django toda, o safado Vai lá pra trás Eu joguei a parada atrás O cara pra ver se ele ia fugir pra onda ali E você também vai fugir? Olha que beleza Já parti pra trás Porque eu não sou besta, né? Ele jogou lá na frente Eu parti pra trás, velho Matei Pronto Levar essa torre logo Essa torre, Jeff Essa torre, meu parceiro O cara tá levando a outra lá Vou dar um Cata de Angle Se tiver Não tem Mas dá pra levar a torre lá em cima Pegar a visão aqui Porque agora vamos expletar essa torre também A torre caiu Pronto O Valhain morreu Não, morreu não Porque a minha skill pegou no Batman Não pegou no Valhain Eu dei dois ataques nele Pensando que ele tava, tá ligado? Mas tava rara no Batman Pronto Aí vamos usar ali duas torres Os caras levaram duas torres também Deixa eu ver como é que tá aqui O Slinks Que é o Trollzinho, né? Morreu quatro já Matou só um Como sempre, né? Padrãozinho De todo Bolo do Troll Vamos lá, vamos lá, vamos lá Onde é que tá o Slinks? Eu tenho que me adiantar aqui Olha, ele vai roubar minha Jungle Não vou deixar ele roubar nada aqui A menos que ele use Smythe Ah, eu não tive muito o que fazer, né? Complicado, é complicado, é complicado Se não fosse inútil aí A partida já tava praticamente ganha Poderia ter sido GG agora, né? Já poderíamos tá pegando aí, sei lá, um demo Inútil demais, né? Matou alguém, meu filho? Matou ninguém até agora Vamos ver se esse Batman consegue roubar kill Nem isso, cara O cara não tem capacidade nem pra pegar um kill Que tá na mão dele já, velho Tão escroto que ele é, velho Cara inútil, velho O cara tá aqui nesse mato, hein? Tendo que vai... Vou dar o face check fácil, assim Não, já vazou Ué, correu pra lá porque tem alguém lá? Ô, porra Bicho é barril, viu? Bicho é barril, hein? Barril dobrado, papai Xinga os slinks não, Jeff Xinga pra caralho, velho Tá assistindo a live Sacana Os slinks que dá peste Vamos levar essa torre aqui Esse combate-me a seguir Por ele mais não Ele nem veio Não vai não, hein, papai Ah, vou acertar a outra nem você, velho Ô, louco Tinha alguém que ficou com aquilo, velho Não viu quanto tinha marcado já o cara? Mas beleza O importante é matar Independente de quem ficou aqui Aqui já tá na minha mão Ô, joguinho difícil de carregar aí, você viu? Não reseta, vacilão Droga Batman veio no calço ali, velho Ô, louco Quase que eu mato, vocês viram? Quem acabou matando foi o Xeniel, velho Se o dano dele tivesse vindo antes do meu A kill era minha Dois ADC aí não tem protect, né, velho O que é que vai proteger? Cada um pro senhor vai pegar um kill Pegou um kill Glória Ele matou um Ele matou um, galera Ele matou um Vai, 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 vai Ô, Deus Vem a moral Não é você não, Dodi Eita, coataquei o demo Pra você querer Bora, 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 bora Voltei pra garantir que não vim essa, mas Realmente nem veio, então Vão ruim, vão ruim, vão ruim Matei Matei Calma, Jeff, pra não ser puxada Boa, Xeniel Só que não tem wave, pai Recua time, recua time Aqui, ó Agora vai ter que ir aqui Bora, bora, demo Bora, demo Alguém, alguém Vai, vai, Xeniel Vai, Xeniel Droga, que inferno, véi Demorou muito Era pra ter recuado antes de levar Agora os caras vão ficar ligados O que vão fazer? Eles querem puxar na doida antes Bora ver o que eu consigo fazer aqui Pra garantir essa visão Não estão fazendo Olha o Graco por ali Eu vou dar um Vou gankar o Graco Repare Morre, meu filho Logo, explode Ah, quase Quase, véi Tava esperando só a explosão Vai, vai, time Vai Cadê, cadê os slinks? Tá morto, né, véi É padrão dos slinks, véi Deve ter sido solado Provo online Como é que ele tá no jogo? 2-5, cara Tá o trollzinho 2-5, véi Levando uma T3 Só que dá pra pegar um demo, cara Pra levar o demo agora É só uma questão de uma oportunidade Valeu Pegar o pássaro aqui Quero ter essa visão E se não o demo vai de graça Time, a oportunidade é essa, véi 30 segundos pro cara reviver Pô, que isso? Ó, a mídia tá avançada Droga Olha quem tá aqui Não deu não pra ele, viu Gostei muito rápido Ele se lascou Ficou sozinho ali Ei, me deixa matar o cara lá, véi Deixa de ser troll Oxi Eu ia matar o Valhain, cara O cara vacilão Salvou ele, véi Isso não se faz não, vacilão Atrapalhando os esquemas dos outros, véi Deixa eu ver se eu pego o Red ali, véi Ó, o Zlink já veio doido também Tem nem Red aqui, véi Passamos fome junto agora, hein Bora lá Bora carregar essa mochila pesada aí Esse troll safado Opa, ainda bem que não foi eu Opa Tá morto Vocês viram o dano que eu causei nele ali, véi? Ô, louco Ah, caramba Eu precisava avançar, véi Bora, 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 bora Salvamos, salvamos, salvamos Ah, não Eu morri Eu morri Vai, time Não morre, não Eu fui na sede, galera Eu fui na fome Acabei fazendo front-line, cara Tem que confessar meus pecados também, né? Vou pegar o pássaro E aí eu pego esse Drago Opa, muita gente ali Amiguinho E aí, Batman O que é isso, Batman? Ô, louco É esse? Ô, louco Ô, louco Matei com a última Ha, ha Vacilou Vacilou Ah, errou, cara O Malroy tava no mato, véi Eu procuro esse cabra Ele tentou me engancar ali, véi Isso, GG Ha, ha Carregamos o troço safado, véi Ah, sai daí, véi Filho da mãe, véi Ué, o MVP não foi meu Porque eu morri muito, cara Eu morri muito, véi Eu morri seis vezes, cara Então foi bastante Cadê a estrelinha? Cadê a estrelinha? Vem, vem E a bravura? Ih, maluco Tamo quase diamante dois Jogando solo, meu parceiro Jogando solo E a bravura tá linda, meu parceiro Tá linda Porém, ela não vai completar agora Ela só vai completar Porque eu tô com a terceira vitória e seguida Só vai completar na quinta vitória e seguida Se eu vencer essa É diamante dois Porém, eu não vou ganhar essa estrelinha extra, beleza? Seria bom já subir assim Vamos ver o que é que dá lá na próxima partida agora Vamos dar uma conferida aí no placar total Tá aí, galera O placar total da partida Eu morri muito Morri seis vezes Mas, porém, matei 14, né, cara? Matei bastante, cara Matei bastante ali Matei quase mais do que a equipe no todo, véi Então, deu pra matar muito E as assistências foram oito Porque não foram tantas assistências assim Que deu pra carregar ali Os links Troll, 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 né, meu parceiro? A estatística do jogo 31.5% do dano causado da equipe Ficou por minha conta Nice Galera, não esquece Se possível esbagar seu dedo no like Que ajuda demais, beleza? E dá uma compartilhada aí, véi Ajuda demais também Ficou por minha conta